Finalmente eu tenho uma opção para recuperar a venda, né, cliquei, então quando ele estiver no servidor ele vai abrir aqui uma telinha, como você viu lá na tela de apresentação, onde ele vai pesquisar por uma venda inserida, né, ele vai pesquisar isso daí na tabela NFCE ou NFE cabeçalho, tá, ele vai na tabela NFE cabeçalho para pesquisar pelas vendas que estão em aberto, tá, né, daí tem que ser uma venda que foi iniciada a partir do caixa, tá certo, e uma venda que o status dela lá esteja em aberto, né, nós temos um status lá da NFE, né, então nós temos que saber que é uma venda iniciada no caixa, ou seja, vai ser emitido a NFCE para ela, tá, e o status dela está em aberto, tá, ela não foi ainda emitida a nota, né, ou no caso do SAT, né, também vai estar na tabela NFE, nós vamos utilizar a mesma estrutura das tabelas da NFE para o SAT, tá, então a gente vai na NFE cabeçalho para verificar se tem uma venda em aberto, essas vendas vão ser listadas aqui na nossa tela de look-up, e o usuário ele pode recuperar a venda e continuar a emitir a nota, emitir o SAT para aquela venda que está salva no banco de dados, tá bom? Vamos ver então como é que ela está aqui implementada, né, recuperar, recuperar vai chamar um look-up, tá, por enquanto eu estou chamando o look-up aqui da NFSE cabeçalho, né, e por que que isso está acontecendo? Por que eu ainda não tenho os models da NFE, da NFCE aqui no lado do cliente, tá, no entanto eu já tenho os da NFSE, porque eu construí o lado cliente da NFSE para o treinamento, eu ainda não criei a NFE ou a NFCE, tá, então por enquanto, apenas para deixar aqui em termos de protótipo, né, Eu estou chamando aqui a NFSE, tá, mas veja que tem um todo, ó, eu tenho que usar a NFE cabeçalho, tá, usar a NFE cabeçalho para isso daí E o retorno aqui, né, eu tenho que carregar os dados da venda na tela e não pode filtrar por vendas cujas notas já foram emitidas, tá, Então esses todos aí, eles vão nos guiando, né, nos exercícios que nós temos para realizar daqui para frente, né, para que o módulo ele fique aí pronto para ser utilizado em produção, tá bom? Então é isso, essas aí são as telas acessórias que nós temos para a nossa NFCE e para o nosso SAT Nós ainda não entramos no mérito da impressão, tá, e da geração do PDF é importante isso daí também, tá, e no momento apropriado nós vamos retornar a este assunto Para nós emitirmos, né, imprimirmos essa nota, tá, numa impressora Bluetooth, enfim, numa impressora que está vinculada ao dispositivo E gerar o PDF, né, e gerar o PDF da impressão dessa nota, né, para que ele seja enviado para o cliente através de e-mail, por exemplo, tá certo? A parte da geração do PDF é feita no lado do servidor, tá, é o servidor que vai retornar este PDF para a gente, né, agora a parte da impressão, aí sim, Essa vai ser implementada aqui no lado do cliente, né, o cara está com o dispositivo aqui, então ele clica lá em imprimir E o dispositivo, ele entra em contato ali com a impressora Bluetooth e já emite a nota ou cupom para o usuário, tá certo? Ficamos por aqui então, né, por enquanto, nessa parte aqui da NFCE e do SAT Tem algumas coisas para retornar aqui e concluir, mas o caminho agora é ir para o lado do servidor, né, para implementar o servidor, os servidores, né, e aí sim A gente começar a deixar esse sistema mais perto de ir para a produção